O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia, cora por sofrer. O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia, cora por sofrer. O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia, cora por sofrer. O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia, cora por sofrer. O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia, cora por sofrer. O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia, cora por sofrer. O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia, cora por sofrer. O teu amor, ao teu bem querer, mas é fantasia.